Mais um modelo de óculos que eu jamais imaginei que um dia eu ia conseguir trazer pra minha coleção e tá aqui, eu vou mostrar em todos os detalhes pra vocês. Dá certo fazer muito suspense, pois tá na capa do vídeo, né? Consegui pra minha coleção a X-Qued, acho que acredito que pode dizer, a X-Qued mais rara de todas, entre todas as Color Rays já lançadas, a X-Qued 24K. Muita gente confunde, toda vez que se fala 24K já remete a Double X, que é o meio dourado, as hastes douradas, os rosaros na cor Titânio, na cor Plasma, só que não é bem assim, a Double X é dessa cor. Juliette e X-Qued saíram uma edição de apenas 750 unidades no mundo, que ela é toda polida igualzinha, na verdade, essa Juliette que eu tô usando. Já mostrei aqui faz um, não sei se faz um ano ou um pouco menos, um pouco mais, sei lá, mas já faz um tempo que eu trouxe, fiz um unboxing dessa minha Juliette, que é uma das 750 que existem no mundo, só que agora eu consegui o par dela, que é a X-Qued. Saíram edições sample, que na verdade eram óculos que não entravam entre os 750. Só que ambos esses dois modelos são da 750, e um detalhe bem legal, essa X-Qued é um número baixíssimo, é a 004 de 750, então, teoricamente, foi a quarta X-Qued da linha da 750. Mas isso é um preciosismo, capricho, tem gente que não se importa com isso, eu também não, só dei a sorte de encontrar mesmo uma com a numeração bem baixa, beleza? Aqui tá a caixa da X-Qued, deixa eu ver se tô falando certo, e aqui tá a caixa da Juliette. Já vou aproveitar, pra quem nunca viu essa Juliette de perto com todos os detalhes, vou mostrar rapidinho, mas a estrela do unboxing de hoje vai ser a X-Qued, fechou? A Juliette já tá ali exposta, quero mostrar bem rapidinho aqui como veio a X-Qued. Da mesma forma que veio a Juliette, tá? Só pra deixar essa daqui mais atualizada. X-Qued 24K, então o nome da Coloray, aquele douradão bonito, bonito, também é 24K igual da XX. Lente Titânio Iridium polarizada, que produto, ó, código da parte de venda e tal, pra ter controle, aqui SKU e aqui o número de tiragem. Só que o único detalhe, que poderia estar batendo aqui, mas não tá, mas não tem problema nenhum. Aqui é o número de tiragem, quer dizer que essa caixa é da 471 barra 750, só que a minha é a 004, como eu falei no começo do vídeo. Então a numeração de série não bate. Poderia bater? Lógico que poderia bater, seria bem melhor, mas não tem problema nenhum. A caixa, dessa forma, essa daqui tem uma sobrecaixa dupla, bipartida. Aqui a medalha. Medalha da mesma forma que vem no MaxQuest normal, inclusive eu tenho aqui a minha, que é polida, na verdade ambas são minhas, né? Só que essa daqui eu já tinha já há um certo tempo. Mesmo desenho. E aqui o nome do modelo, o símbolo, o naico. É uma parte bem interessante também, que acompanha esses modelos. A case, sensacional. Uma case rígida, que também vem no modelo X-Qued, os antigos, só que não era na cor dourada. Ambas, Juliette e X-Qued, da linha Gold, vem com essa case aqui. Outro detalhe também muito legal, micro bag. Valoriza ainda mais a peça, aqui tem todos os modelos da linha X-Metal escritos, os oito modelos iniciais. Então isso vai tornando muito mais especial. A caixa pode ser até simples, mas tem uma case especial, a medalha numa cor especial. Só não vem mesmo um pôster, ou um tipo de certificado que vem em outros modelos que são limitados a Oakley. Seria legal, mas não vão ficar exigindo muito também. Aqui seriam os principais acessórios, micro bag e óbvio, o óculos, né? Vou deixar aqui apoiado. Aqui é o símbolo que vem na lateral, que vem dessa forma. E aqui, literalmente, a joia. Não é banhada a ouro, tá? É o 24K, só o nome mesmo que remete a ouro, mas não é banhada a ouro. Se for, eu vou procurar saber, mas até onde sei não é não. É uma X-Qued simples, teoricamente simples, pelo fato de não ter nada alterado na sua construção, somente mesmo a Color Ray. Pra quem não conhece, essa é uma X-Qued. O último modelo da linha X-Metal, se eu não me falho a memória, foi lançado em 2009, ali quando cessou a linha X-Metal. A X-Qued, entre aspas, é um X quadrado, um quadrado X, por conta, até acredito, da lente. É uma lente quadrada e apertada por parafuso aqui, igual a Juliette, que vem aqui na parte de baixo também. Posso até mostrar, não preciso ficar gesticulando. Só que a Juliette, você abre ela pelo lado de dentro, a X-Qued pelo lado de fora. Ela tem muito mais formas, ela é muito mais, vamos dizer, um formato orgânico, tem a perfuração aqui, uma haste mais fininha, uma haste também mais curtinha. e um detalhe também que diferencia dos modelos que tem a parte central da linha X-Metal. Posso até mostrar aqui com a minha Juliette. Ela é fechada por pino, e sim, chorem junto comigo, a lente craquelou por dentro. Ela é por pino, é um pino de pressão, está vendo? Dá para soltar aqui na parte frontal. A X-Qued tem essa diferença, ela tem a ponte central, ela também se movimenta, tem o T-Shock lá dentro, só que ela não atravessa. Ela é um T5, se eu não me engano aqui, e aqui chave T6, e aqui chave T5, chave Torx, aquela estrelinha. Essa daqui, a lente está bem, bem bacana. Ambas as lentes, tanto Juliette, quanto a X-Qued, polarized, identificando o que é, um óculos que tem a tecnologia polarizada. Borrachas, nas hastes, na cor preta, sem muita inscrição. Então, essas seriam as Ear Socks, também tem borracha. Aqui na ponta, seriam as reguladoras, que também são chamadas de Temple Shocks. Essas borrachinhas aqui, seriam os Gaskets. Essa daqui é o Nose Pad, seriam os nomes, os reais mesmo que eu acolhe deu. E a borrachinha que vai lá dentro, para não ficar pegando metal no metal, aqui não vai dar para ver, porque precisa abrir. Aqui dá para ver no cantinho, tem uma borrachinha, está vendo? Essa seria uma T-Shock. Então, essa é a composição. Uma linha, um modelo da linha X-Metal, tem muitas partes, para você parar para pensar. Só de borracha, a gente contou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quantos lá dentro? Nove, dez, com os dois Gaskets. Dez partes de borracha. Parafuso, um, dois, três, quatro. Quatro parafusos. Partes de metal, uma haste, um aro, dois aros, ponte central, mais uma haste. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco partes principais, mais dez pontos de borracha, mais parafuso, mais isso, mais aquilo. Acho que são mais de vinte partes, para fazer um único modelo da linha X-Metal. Por isso que eram muito caros na época, e são valorizados até hoje, por conta disso. Vamos lá, agora um dos itens, um dos pontos principais, dessa linha. Aqui tem o número de SKU, que é um número genérico. Toda a X-Quality de Forgold, vai ter esse número aqui, 006011-10. Aqui seria o tamanho da lente da ponte, 58, a largura da lente, quase seis centímetros, 58 milímetros. E esse 20, seria aqui os dois centímetros, seria a largura da ponte, beleza? Então, isso daqui é uma numeração genérica, que todas vão ter. Só que do outro lado, aqui que está o que evidencia, que é um modelo raro, está vendo? 00, de 750. Quer dizer que ela é a unidade, a quarta unidade, das 750, que foram feitas. Já mostrando aqui, para quem não viu, a Juliette também, mesma coisa, de um dos lados, vai ter o SKU, aqui gravado, o tamanho da lente também, o tamanho da ponte, e aqui o número de série, a minha é a 182, de 750. E da mesma forma, a descrição, só para já aproveitar, Juliette, 24K, que é a 182, a minha já bate. Só a do UX, que não vai bater mesmo. E está aqui, vou colocar no rosto agora. Já mostrei no meu Instagram, quando eu tinha recebido, comprei do meu grande amigo, Mimote, o Miguel. Ele é um colecionador também, o foco dele é em relógio, mas ele tem muitas outras coisas bem legais. Inclusive, esse óculos era dele, então já agradecendo aí. E é importante me acompanhar lá também, se você quiser ver alguma coisa mais rápida, quando eu solto alguma coisa de venda, de promoção, que eu vejo em site, eu posto tudo lá. Então, o link está aqui na descrição. Me sigam também aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho quase 120 mil seguidores no Instagram, não deu nem 40 mil inscritos no canal. Então, lá está quatro vezes maior. Por favor, se inscrevam aqui também no canal. Aqui é um conteúdo assim mais denso, mais tranquilo, mais explicativo, para quem quer sentar, fazer uma pipoca, e assistir com calma coisas sobre Oakley. Fechou? Vou colocar no rosto agora. Mostrando aqui como ela fica no rosto, é um Max Quared, só muda mesmo a cor, lógico, é muito mais maneiro, por ser limitada. Tem muita gente que gosta disso, do dourado, que remete ao ouro. E eu acho extravagante. Não deixa de ser bem bonito, mas não é um óculos que eu usaria no dia a dia. Escolheria uma cor mais discreta para o dia a dia, mas não deixa de ser um óculos incrível. Se você assistiu até aqui, e não se inscreveu, pelo amor de Deus, vai lá no Instagram, na verdade, vai aqui na descrição do vídeo. Tem um link que vai direto para o meu Instagram. Como eu disse, no decorrer do vídeo, eu solto as coisas mais rapidinhas, em formatos mais rápidos. Aqui é da forma que foi agora, muito mais denso, muito mais explicativo. E já relembrando que aqui, não vai ter um outro canal mais completo falando de Oakley do que esse, fechou? Comenta aqui também se você curte mais a Juliette, ou essa X-Quest que eu estou usando agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima.